O DJ Guga falou que é vida Hoje tem festinha nas amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida Festinha na casa das amigas Desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Agora joga o cabelo e puga o gás, joga o bundão Caralho, caralho, muita apelação Quando ela ficar de quatro Colocando a mão no seu Colocando a mão no seu Caralho, caralho, muita apelação Quando ela ficar de quatro Colocando a mão no seu Desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Colocando a mão no seu O DJ Guga falou que é vida Hoje tem festinha nas amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida Vai ter fumaça, vai ter bebida Festinha na casa das amigas Desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Agora joga o cabelo e pulga, joga o bundão Agora joga o cabelo e pulga, joga o bundão Caralho, caralho, muita apelação Quando ela ficar de quatro Colocando a mão no seu Caralho, caralho, muita apelação Quando ela ficar de quatro Colocando a mão no seu Desce, desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Desce, sobe, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica Sobe, desce, sobe, desce, por cima da pica Sobe, desce, por cima da pica